Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui na cidade de São Francisco. Vamos mostrar a feira para vocês que não conhecem desse mundão no Brasil, na Argentina, né Jota? É verdade. Lá na Espanha, onde a gente tem escrito também. E hoje nós estamos aqui na pequena cidade, São Francisco, Sergipe, Brasil. E lembrando que esse vídeo tem o apoio de nossos membros, Hamilton Cardoso, taxista, né? Juarez Relogioeiro lá no Aracaju. Evalda Rodrigues lá em Propiá também, né? Com o apoio de quem mais Jota, que eu esqueci um pouco. Carlos Germano, né? Carlos Germano e Helena. Emanuela, né? É, Dona Emanuele também. É, exato. Gordo da Roupa também. Orlando do 12 Tênis Clube. E o apoio total da Prefeitura Municipal de Telha, Prefeito Flávio Dias e... Givaldo Dias. Givaldo Dias, né? E a Dona Evalda falou também. Ah, a Dona Evalda também, né? É, com certeza. Então vamos mudar a câmera e vamos iniciar nosso vídeo, né Jota? Vamos iniciar. So, vamos que vamos. Já estamos aqui com o Jota, que é a camisa da Argentina. Boa tarde, Jota. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Bom dia, né? Estamos aqui hoje na cidade de São Francisco. Você sabe o que o nome San, o que significa? Sim. Quando a pessoa bota o nome San, eu não vou dizer não. Eu quero que alguém... Comente. Comente. Existe São Francisco, São João, São Pedro. O que significa a palavra San. Pronto. Quem for católico sabe, né? Isso. Vai ter que comentar aí, né? Tem que comentar. Não vou dizer não, mas eu sei o que significa. Jota, está sentindo o cheiro de quem por aqui? Da carne assando. Cadê a carne, Jota? Olha ela aí. Olha ela aqui. Eita, pega, Jota. Que gostoso, né? Olha aí, tá vendo aí? Nosso VN aí no San João, do dia 8. Não, no Natal do dia 8, aliás. Estou pensando no San João, Jota. Eita. É nem cachorro como porque não sobra, não. E é? É verdade. Olha a galera ali, Jota, esperando. A galera ali, assentada ali, esperando. Olha a galera aí. Eita, é isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal aí. Se inscreve no canal da foto, dá like aí pra gente. E vamos embora, né, Jota? Vamos mostrar as coisas boas aqui da cidade de São Francisco. Vamos passar por aqui. Vamos aí. Olha o rapaz do pé de moleque aqui. Olha aí, pé de moleque, Jota. É vocês mesmos que fabricam aí ou não? É. É? Ah, seu tio. Qual o pé de moleque, o pessoal quer saber? O pé de moleque é um real e o bolo de macaxeira dois. O bolo de macaxeira dois e pé de moleque um real, Jota. Tem uma pergunta pra ele aí com o pé de moleque? Oi? Tem uma pergunta pra eles aí? Não. Você não tem nada pra perguntar, não? Pé de moleque, pés moleque. Vamos embora. Vem cá, o pessoal ali, aí. Vem cá, vamos embora, Jota. Vamos aqui, gente. Estamos hoje. Aqui, seu tomate, seu pimental. Esse aqui. Na feira de São Francisco. Esse vende lá no fundo da catedral. Que é? Com produtos naturais, né? Que é? É, a banana, a verdura aqui natural. Isso aqui, baratinho, né? É. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, para impropriar. E aqui tem o peixinho, o tambaqui. Qual foi o tambaqui? Dez reais, já parou. Dez reais, Jota. Filápio, olha. Olha aí. Sim, velho. Tudo barato, né, né, né? Olha aqui, o homem já tendo um facão aqui no peixe. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, que legal. Ele tá parecendo com o Joel. E é? Ele trabalha lá com o sargento, o velho Fábio, né? Tratador de peixe. É, vai dar um. Né? Isso, vamos embora. Vamos embora por aqui um pouquinho. Vamos mostrar, gente, né? É. Feira de São Francisco. É verdade, aqui. Dá uma geral por aqui. Onde a gente já esteve. É, vamos mostrar aqui. Vamos embora, Jota. Vamos embora por aqui. Vamos mostrar. Jota, mais peixe por aqui, Jota. Mais peixe que você está comendo aqui. Vamos escamando o peixe aqui, rapaz. Olha. Mostra aí. Tilápia, né? Tilápiazinha. Quanto está o quilo aí? Quanto está o quilo? Quinze, Jota. Está baratinho, né? Vamos embora, né, Jota. Está aqui mesmo. Está barato, pessoal. O povo vai passando com uma cara tão triste, né, Jota? Tantado de comer peixe. Vamos embora, Jota. Olha aqui, homem. Lavando o peixe aqui. A pelombetazinha aqui, se você quiser comprar. A pelombeta também. É, o tilápia. Oi, Jota. Cadê a traída, tem nome? Não. Não, não. Não, não. Eu vou comprar aqui. Oi? Está na desova agora. Está na desova. Vamos andando, Jota. Aqui o peixezinho, o tambaquinho que vocês estão vendo aí também, né? Vamos andando, Jota. O canal Frank Barbosa. Mais peixe ainda aqui vocês estão vendo. Isso. Que legal, gente. Vamos ver. Estamos na feira de São Francisco hoje. É? Olha ele ali, Jota. O seu troféu aí, ó. Aqui, abacaxi. Seu troféu. Você já é abacaxi, né, Jota? Está vendo como é as coisas? E o coentuzinho, ué? Olha aí. Olha lá. Um coentuzinho, um coentuzinho que vocês estão vendo ali. Isso. Vamos que vamos, Jota. Jota. Olha, pede o moleque sarou aqui, aí. Olha aqui. A maçapuba. A maçapuba. Direto de Japaratuba, aí. A terra do Focota. Jota, volta o microfone na mão para ele falar ali, né? É o jeito. Dá para não ligar o microfone, Jota. É o Sergi. Vamos aí. Para um pouco aí, o microfone. O que é bem? O povoado Mundo Novo, de Japaratuba, Sergi. Sergi, pai. O povoado Mundo Novo, de Japaratuba, Sergi. Mundo Novo. E o povoado Toro, pera, tem que parar de reparar não, né? Não, é, é Pirambu. Pirambu, já. Pirambu, já. Entendeu? E aqui, vocês comem, qual o preço do manhã desse aqui? Seis milhão. Seis milhão. Baratinho, né, Jota? Barato, pé de moleque, o bolo, tá aí, né? Isso. Baratinho, barato, a Massacuba, né? Então chama o pessoal para comprar, diga-lhe, vem. Pode vir, pode vir para o Brasil, que não tem negócio, meu filho. É isso aí, entendeu? Vamos embora, Jota. Baratinho, pouquinho. Você botar aqui o microfone, aqui. Jota, o pessoal para assistir o vídeo, Jota. Se inscrever no canal. Tem que fazer o que, hein? Se inscrever no canal Afonem Barbosa, dá o likezinho, compartilhar, né? Compartilhe, né? A tradição continua sempre para... A farinha, no saco, né? O arroz, ó. Afonem, você já é um saco, tá aí, naquilo aqui, né? Vai se lascar, porra. Você já comeu da minha banana? Vamos ver, rapaz. E esse é o gosto de banana? A banana é bom, né, rapaz? É bom, né? A banana, né? A cerola aqui, com a laranja que vocês estão vendo aqui, a cerola. É bom para você a cerola, hein? E é, porque vitamina C é bom mesmo, rapaz. Vitamina C é, rapaz, vai que nem você. Olha o inhame ali, Jota. Olha o inhame aqui. Olha o inhame lá aqui, Jota. Como é esse aí? É o... como é? O corral, né, Jota? É, tá vendo? O alho, hein? Isso. Você que gosta muito de um alho, tá vendo? Ah, eu como todo dia um adentinho de alho desse, Jota. E aqui tem o requeijão e a macazada. Isso, legal, né? Legal. Pessoal, se inscreve no nosso canal, dá o like, compartilha, rumo aos três... Aqui tem o inhamezinho, se você quiser. O canal Afrânio Barbosa. A batata, ó. Olha aí. A macaxeira. Você gosta de macaxeira? Sim, não gosto. Rapaz, deixa quieto. Você toda vez que quer jogar uma pra cima de mim, né, pai? Então vamos aí, Jota. Almozinho de machete pra botar no feijão, é. É, fazer uma peitoada gostosa, né, Jota? É. E a mulher comendo um pastazinho ali com a filha. Estamos aqui, gente, na cidade de São Francisco. É verdade. O canal Afrânio Barbosa. Muito bom demais aqui. Isso aí, Jota. Vamos devagarzinho, né? Andando pelo meio da feira. É, a melancia que vocês estão vendo ali, ó. O pessoal só vem de putalhada, a melancia. Tá vendo aí? E é, Jota? Eu vou por aqui. Vou por aqui, Jota. Isso. Oi, vai falando. Pode falar, oi. Será que você tá aqui nesse maracujá? Quem? Você tá aqui nesse maracujá? Muxo, não tô lá, rapaz. Tô inteiro. Sempre tem a resposta na língua. E é, rapaz? Não é brincadeira, não. Lembrando, Jota. Olha o bom pra você aqui, ó. E é porque... Oi? Não preciso disso, não. Eu tô forte e firme, pô. Firme que não é uma xixinha. Ou que não quiabo? Que nem o quiabo, viu, Jota? Aqui é o que levanta a verbo. É bom pra você. Tá vendo, não? Jota, lembrando que esse vídeo... Uma ruazinha aqui, ó. Lembrando que esse vídeo tem o apoio da Prefeitura Municipal de Teja, né? De Teja, que é um pastelzinho. Você quiser comer, é a pimeça. Que legal. Olha o preço do pastelzinho, você aí. Jota, eu tenho um grande amigo aqui. Meu amigo Ailton Nascimento, viu? O prefeito tá aqui. O que é? Eu sei quem tu mandava, mas ele é o chefão. Não sei quem é o prefeito tá aqui hoje. Sabe não, né? Não sei, não. Quem? Jota, quem? Bota o microfone pra ela aí, Jota. A mulher do ex-prefeito. E aí o que tá aqui? Mulher do ex-prefeito. Ah, pai, daí a família tá tudo em casa, né? É tudo em casa, né? Isso. Se estivesse por aqui, ia falar com ele. Era. Isso, pessoal, se inscreve no canal, dá o like, compartilha. No canal Afraim Barbosa, dá o likezinho, compartilha, né? Seja membro do canal também, né? Isso. Ajuda a gente, o nosso Pix, né? Isso. E vamos aos 3.500. Vamos pra lá, vamos pra lá, Jota. Vamos aí, Jota. É isso aí. É, tem a mangazinha que você compra aqui, o que quiser, tá aí na mangazinha. Isso, olha. Não é verdade? É verdade, Jota. Vamos andando. Então deixa eu botar esse microfone aqui. É, vou microfone na mão, Jota. Aqui tem gente aí que você quer falar. Vamos andando, Jota. Aqui, o limãozinho grande. Limão, né? Isso, é aqui, o limão. Será que você é azedo que nem o limão, não? Rapaz, não, eu sou doce. Era que eu ia. Aí, tá porra, Jota. Não sei se é azedo que nem o limão, não, ué. É. Limão é azedo, mas eu sou doce. Olha, coco, tem o coco aí. Hã? Eu vou fazer três perguntas do coco. Você me responde. O pessoal respondeu, né? Não, eu vou fazer uma. Você me responde do coco. Eu vou ver se der ou é tudo. Já comeu coco pelado, não, né? Ah, bai. Nem no coco churro, no coco lascado, nada. Deixa quieto, Jota. Olha o coco lascado aqui, rapaz. Olha ele aí, é mesmo, Jota. Mas você já tinha um coco lascado, não, né? Pessoal, se inscreve no canal, dá o like, a Fran de Barbosa. Um vazio é barato, a última conta, a manga. Uma aos três mil e quinhentos, né? É. Estamos aí, vamos aí. Pegarão de corda, o pessoal gosta. Legal, né, Jota, isso aí. O tropeiro, né? Olha. Olha aí, Jota. Bota o microfone pro homem, Jota, lá. Bota o microfone pro homem pra ele falar, Jota. Olha aí, bota o microfone. O preço da piaba aí, diga aí. O preço é doze reais o litro. Doze reais o litro. Ó, aí, tá vendo aí? Barato, né, Jota? Pinhaba tá boa, né? Aí. É verdade. Levanta o microfone, Jota. Vamos ali, Jota. A Fran de Barbosa. Vamos embora, Jota. Vamos aí, Jota. Canal A Fran de Barbosa. Você nunca aprovou do YouTube, viu? A Fran de Barbosa. A Fran de Barbosa. A Fran de Barbosa no YouTube. Vamos lá, Jota, vamos embora. Pode ser que aprovou do pepino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Jota. Vamos pular, Jota. Vamos embora. Canal A Fran de Barbosa fazendo a diferença. Melacinhazinho aqui, é barato, está vendo aí? Isso. Vamos, Jota. Vamos andar, pegar aquela galera lá. Vamos lá, Jota. Olha aí, legal, né? Vamos lá, Jota. Vamos lá, final. O vídeo está andando, Jota. Pequeno vídeo. A bolachinha que eu estou anuando aqui, os dois peregrinos. Isso, Jota. Fale com ela aí, Jota. Fale com o microfone. Sete reais. Sete reais e a bolacha? Vinte reais o quilo. Mas vende quando você quiser. E a bolacha sete capa, a copinha, né? Essa aí tem. É só vir aqui na banca da amiga, o nome dela. Valéria. Valéria, né? Isso. Vamos andando, Jota. São Francisco, né? Escreva aí no canal da gente, ajude a gente. Canal A Fran de Barbosa. Vamos mostrar aqui um pouquinho. Jota, vamos por aqui. Vamos por aqui. Mostrando aqui mais as coisas. Vocês estão vendo aqui o melão, o chuchu. Bota o microfone, Jota. Vou botar o microfone aqui. Isso, Jota. Vamos embora. É na feira de São Francisco, hein? Isso. Vamos andando, Jota. Vamos aqui, Jota. O moito da maçã, o melão. Isso. Está vendo? Vamos aí, Jota. Aqui, as verduras baratas. Canal A Fran de Barbosa. Se inscreve, dá o like. Jota. Não, 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 não. Vamos embora, Jota. Bora por aqui, amostrar um pouquinho. Isso aí. Qual o preço do emão aí, patrão? O preço do emão está quanto? Cinco reais. Cinco reais, batata. Está vendo? A uva. A uva, uma mão. Olha aí, Jota. Vamos embora. Vamos embora, Jota. Vamos embora, Jota. E aí, galera. Se inscreva aí no canal da Fran de Barbosa. Dá o likezinho, compartilha. Isso, Jota. Amostra a caraca, galera. Jota, essa turma aí é cima da... O porra que amanecia, sabe por que amanecia? É só vende por o talhado, não sabe dizer não, né? Sabe dizer não, rapaz? Ah, rapaz. Esse não é bom de punha não, né, Jota? Está bom não aqui, ó. É, vamos embora. A banana d'água aqui é meio difícil, olha aqui, está vendo aí. E bonita, né? Não é verdade? É verdade. Muitas bananas que vocês estão vendo aí. Vamos embora, Jota. E aqui, vamos por aqui. O preço da banana d'água, está a conta aí. Cinco reais, está vendo? É. Cinco reais, está vendo aí. Olha aí. Madura, bonita é que sofre, olha aí. Olha. 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 Isso, que legal, né? Quer pegar na banana? Quero não, vamos para cá. Vamos para aí. Vamos embora, Jota. Vamos lá para entrar, né? Escreva aí no nosso canal e a Fran de Barbosa aí. Vamos finalizar o vídeo, Jota. Finalizar no meu vídeo aqui. Canal Fran de Barbosa, hoje aqui na cidade de São Francisco. Finalizar aqui o vídeo, né? Sergipe. Brasil, né, Jota? É isso aí, pessoal. Escreva o canal de Fran de Barbosa. Vamos mostrar aqui, Jota, né? Dá uma geral aqui. Dá um festinho aí, logo aí. Olha a geral que está aqui, mostrando hoje a filha de São Francisco, né? É verdade. Vamos embora, Jota. Convida o pessoal para se inscrever. Inscreva no canal da Fran de Barbosa. Dá um likezinho, compartilhe. Filma assim para cá. Isso. Aí para baixo aqui, assim. É isso aí, pessoal. Hoje estamos aqui na feira de São Francisco. Está entendendo? Inscreva no nosso canal, dá um likezinho, compartilhe. Seja mesmo no nosso canal. Nos ajude, né? E rumo aos 3.500. É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje em São Francisco. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e já fui.